Obrigado João Vicente Seja bem vindo a essa cobertura de hoje Você que participou conosco ontem também Da cobertura do desfile Do grupo intermediário E agora aí A dispersão João Vicente Disse que trouxe a chuva, não foi ele que trouxe não O mundo, o mundo, o mundo melhor Sei que essa guerra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vamos abraçar a terra Morada da rir O mundo, o mundo, o mundo melhor Sei que essa guerra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Na busca, na busca da perfeita Unir Quem a conta se Unir, unir, unir Vamos combinar também Com uma escola de mulheres lindas Muito bonitas Alô galera Alô galera Vem balançar O show, o show, dá o show Alô glória O nosso provador Já tem sua bandeira Glória a minha Baixa o meu Bate no pé, bate Já Já tem sua bandeira Glória a minha Baixa o meu Alô galera Alô galera Vem, vem, vem Vem com a glória Vem O show vai começar O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha Baixa o meu O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha Baixa o meu É com amor É com amor E aqui E é o amor Desse lado Com Com Na E bacana também o discurso do carnavalesco O discurso humilde Falando de uma maneira humilde Sabendo que fez um belo carnaval Com respeito às outras escolas Eles já vinham com essa proposta há bastante tempo Como eu te falei Quando eles foram no encontro do samba na TVE Eles já tinham explanado essa questão de que eles trabalham muito dentro da comunidade E a gente está vendo que isso dá certo né Que eu acho que para um primeiro desfile eles conseguem se manter Pelo que a gente visualiza aqui eles conseguem se manter dentro do grupo E daqui para frente eu acho que é só aprendizado É só cada vez adquirir mais experiência E daqui a pouco quem sabe não está vindo para o grupo intermediário A né E lá na dispersão João Vicente Ribas está com um casal de mestre sala e porta bandeira João Milton aqui ao meu lado A Vivian e o Guto Alencar Acabaram de terminar o desfile Mesmo com a chuva Correu tudo bem O que achou do desfile? Apesar das dificuldades e da chuva Eu acho que a chuva é natureza É o que a gente veio buscar A luta pela salvação da natureza Eu vim representando a nossa natureza Que estão querendo destruir Precisamos cuidar um pouco mais dela Então eu acho que essa chuva foi para limpar a alma Da escola de samba da glória A primeira vez no grupo de acesso No Porto Seco e Porto Alegre É um bom presságio Veio para ficar? Eu acho que veio Como eu já disse Para lavar a alma E a glória veio para ficar O show vai começar Parabéns pelo desfile Até logo Milton, volto com vocês no estúdio Olha que bacana Que alegria aí Ela vem emocionada né Afinal a gente já viu essa emoção E até essa empolgação dos integrantes Da escola da glória Até por essa questão de vir para a primeira vez E como ela mesmo disse Vem para ficar E a chuva abençoando E a chuva abençoando É, está aí então a glória Que deu o seu recado Para a gente realmente preserve a natureza E aí fica a pergunta Será que temos tempo ainda E agora vamos com o João Vicente Lá na dispersão Com a passista da glória Milton, a Luane está aqui ao meu lado Sambou muito Na chuva Com a chuva é mais difícil Muito mais difícil A pista fica bem mais resbalosa Mas como eu já estou um pouco acostumada A gente dá um jeito Tudo valendo pela escola Esse enredo está representando Quanto a fantasia O sol Sai como destaque O fogo e o sol E a glória Tu acha que fez uma boa apresentação Eu acho que apesar de toda a dificuldade Que a escola teve Eu acho que fez uma boa apresentação Com chuva Fantasias que Algumas a gente conseguiu acabar Outras não Mas eu acho que o que vale É a intenção É que todos nós estamos aqui de coração Porque nós gostamos da nossa comunidade E a gente quer ver se vamos mais além Parabéns Milton, voltamos aí Bacana que os integrantes da glória Estão todos muito confiantes E falando de uma maneira muito honesta Sobre o desfile Isso é muito legal Eles sabem das dificuldades que passaram Ao longo do ano Estavam presentes em todos os momentos Agora naqueles entrevistas Mas eu só tenho que parabenizar Agora pelo desfile maravilhoso Se terminasse o carnaval agora Eu acho que era candidato a campeão Com certeza Nos surpreendeu Sim, com certeza Bom, considerações finais Então antes do intervalo Nelson Essa dificuldade que a integrante falou Ela reflete justamente esse trabalho Do ano todo da escola E isso é que deu realmente Esse desfile magnífico aí da glória Com certeza Eu acho que quando a gente faz a fantasia O desfilante faz a fantasia Fica mais bonito As escolas grandes Às vezes a gente doa as fantasias As pessoas botam e nem sabem Por que estão botando aquilo ali Eles não sabem nem cantar Não sabem nada Eles ganharam e vão lá desfilar Quando a gente põe a mão pra fabricar Que nem eu lá Com meus carros A gente compra aquilo A gente gosta daquilo A gente vive aquilo E isso aí é o reflexo De um bom desfile É como eles participaram do processo Eles acabam tendo o maior cuidado Bem, nós vamos a um breve intervalo E já voltamos Com mais informações aqui Direto do Carnaval de Porto Alegre Do Porto Seco É um instante só O mundo melhor Seguir essa guerra Não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vamos abraçar a terra E o mundo, o mundo, o mundo melhor Seguir essa guerra Não, eu estou preocupada lá Porque eu estou vendo O acadêmico Só vejo a Abriela Não estou vendo ninguém De repente eles estão esperando O horário Para não pegar tanta chuva Sim, porque sabem Olha, eu acho que eles estão até certos Sabe, Silvio? Não tem como Não tem como É subir para descer? É É o que está acontecendo É a altura É a altura É que na verdade O que tinha que ser feito É a verdade O que tinha que ser de uma Oito colos Duas noites Ele ia usar E daí Preparar um grupo De mais cinco De água Mais cinco Isso é interligar Com o nível especial É, bem forte Isso Aí ia fazer uma diferença Agora Bom Não tem penalização Ah, não De plano especial É, bem forte 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 O moleque Isso pra mim Desgraçado Quando eu vim Tu botou lá Na capucetar E tiraram o pernilho Da minha boca É, bem forte É, bem forte É, bem forte Ai, que ferram Que você lá Baixou E tem muitos Que levou, né Sabe, né Ah, os carros Tu fala Deixa eu consultar as bases Isso aqui Vocês acham que vale a pena A gente te mostrar Algum compacto Eles acham que é Segue aqui Tá Mesmo que eu chame Mais um intervalo Entendeu Tá E tu pode pedir Pra de repente Produzirem alguma Entrevista pra mim Aqui no estúdio Também Isso pode ser Pode vender Tá Tá voltando Já dá pra chamar Taísa ou não? Um minuto Vinheta no ar Estamos de volta Ao vivo Direto do Complexo Cultural Do Porto Seco Com o desfile Das escolas de samba Do grupo de acesso Do Carnaval De Porto Alegre Já desfilaram Três escolas Passaram pela avenida Filhos da Candinha Unidos da Vila Mapa E agora A escola de samba Da Glória E desfilam ainda hoje Acadêmicos da Orgia Depois A Pito de Ouro E a Realeza O grupo de acesso Ele também traz Escolas de samba Que são de Porto Alegre E também da região metropolitana É isso? É Os grupos intermediários Eles acabam atendo Até um número maior De escolas da Grande Porto Alegre Do que o próprio grupo especial Eu acho até que Inclusive tem grupos Que tem mais escolas Da Grande Porto Alegre Do que da própria cidade Aqui da capital O Apito de Ouro É de TAPS E a Realeza É de Porto Alegre É a Realeza É ali bem próximo Da samba puro Da comunidade da Maria da Conceição Bom Agora vai desfilar A escola de samba Acadêmicos da Orgia Com um tema Que faz uma homenagem A Carlos Medina É Essa é Eu acho que ela é A grande esperada da noite Justamente por isso Porque o Medina É uma lenda Do nosso carnaval Nunca vai ser esquecido Ele foi um dos poucos puxadores Que passou pelas Três grandes escolas Do Carnaval de Porto Alegre Imperadores do Samba Estado-Maior da Resting Bambas da Orgia Fez um Um grande trabalho Dentro das três Também passou pela União da Vila do IAPI Mas assim É uma expectativa grande Porque Por mais que ele não esteja Mais conosco Ele deixou A sementinha dele No carnaval E a gente Viu isso Muito bem visto Inclusive No desfile Do grupo especial Na sexta-feira Que o Márcio Que é o filho dele Veio como intérprete Da escola Da Unís de Vila Isabel Fazendo um trabalho Excelente Inclusive ele emociona Muito justamente Por ter um tom de voz Muito próximo Do de Carlos Medina Eu não sei se o Silvio Estava Teve uma questão Agora no dia Do aniversário Da Imperadores do Samba A Unís de Vila Isabel Foi convidado A participar Do ensaio De aniversário Da escola Do qual ele entrou Ele foi convidado Pelo Vinícius Machado A cantar E ele cantou Um dos sambas de quadra Que são clássicos Da escola Acho que o Silvio Pode falar melhor que eu Pois é Mas antes vamos lá Para a concentração Onde o Pia Tem informações Para a gente Sobre essa largada De Acadêmicos da Orgia Pia Nilton Enquanto o Acadêmicos da Orgia Se prepara Para entrar na avenida Aqui do Complexo Cultural Do Porto Seco Do Porto Seco A gente vai conversar Com a Jéssica Aqui que ela desfilou Na Vila Mapa No início da noite E vai dar o depoimento Dela Como ela está vendo o carnaval Como ela está vendo o carnaval Esse ano O grupo de acesso Jéssica Bom, está sendo muito emocionante Já fui rainha da escola No ano passado Agora novamente Vim desfilar pela escola Prestigiar todo o evento Maravilhoso Que foi o desfile Da Unidas de Vila Mapa Vim prestigiar também As co-irmãs E prestigiar todo esse carnaval Maravilhoso Que é o nosso grupo de acesso Obrigado Nilton Deixa eu mostrar uma coisa Vamos ver se a gente consegue pegar Olha só Esse bebezinho aqui Nilton Três meses de idade Qual é o nome? É ele ou ela? Ela Ela Alexia E ela então Já está aprendendo A curtir o samba Desde pequenininha Claro Sempre, sempre Negos é para isso É carnaval É tua primeira filha? Não Minha terceira E os outros também Vieram desde cedo Ah sim Eles já são grandes Já estão pulando Por aí Obrigado Bom carnaval É com você Nilton Obrigado Pia Mostrando quem está assistindo Carnaval Aqui no Complexo Cultural Do Porto Seco Mas Silvio Carlos Medina A primeira emoção Que o Imperador Esteve com Com o filho Do Carlos Medina Foi no Festival Do Sambirreto Quando ele entrou Para Eu não lembro Qual é o samba Que ele defendeu Agora Que não me recordo Foi do Rodrigo França Junto com o Menino da Bateria É isso mesmo É isso mesmo